Salve galera, tudo bom com vocês? Começando mais um episódio maravilhindo! E vamos aos recadinhos rapidinho! Tá rapidinho! Galera, se inscreva no canal do nosso queridíssimo amigo do canal Louco de Refri, onde ele tá bombando no YouTube. Bom, pra você que se inscreveu no canal dele, basta clicar aqui no logo dele, ele faz dele vlog, ele faz o quadro 5 coisas, ele faz o Louco Responde e outros quadros mais que ele tem criado, e eu acho o canal super top, demorou? E pra quem não consegue clicar aqui, tem o link aí na descrição, e por favor, quem for no canal dele e assistiu os vídeos dele, coloquem a hashtag que tá aparecendo aqui, Vim do Casal América pra nós dois sabermos quem foi lá, e pro Guilherme também tá sabendo e agradecendo a todos vocês, demorou? É nice! Galera, e não percam, segunda-feira vai ter mais um quadro do Serra Responde, que sai às 7 horas também, assim como o nosso resumo, demorou? Pra vocês que não sabem, todos os resumos saem todas as terças e sextas, às 7 horas da noite. E não se esqueça de deixar aquele like pra tá apoio nesse canal, favorita, comenta, e se você chegou agora, se inscreva! Por favor! Tá bom? E compartilha principalmente para todos os amiguinhos. E por favor, nós seguimos nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Os links estão aí na descrição. Também temos um grupo no Facebook, quem quiser, corre lá e participa do grupo, demorou? Por favor! E fiquem com o vídeo! Somos Lopes de Refri! Somos Lopes de Refri! E aí, galera, tudo bom? Começando mais um dia maravilhindo, sede e sal pra vocês. A buzinha que eu ganhei no aniversário, tô usando hoje. Tão indo hoje num restaurante, num fast food, um restaurante, não sei. Restaurante, né? É um restaurante diferente. O nome é Red Robin. Ok? E depois vamos trocar meu HD, que infelizmente não funcionou. Na televisão eu tentei pôr o filme, já tentei formatar pra outro estilo de formato do HD, pra ver se rodava ou não rodou. Realmente a TV não aceita. Vamos ver se com um pendrive diferente que o cara lá falou que talvez rode, se dá certo. É um pouquinho mais caro, quase 100 dólares esse pendrive. Existe uma marca que não custa 100 dólares. É, mas provavelmente vai ser igual ao outro que a gente testou, né? Eu não sei. Não sei. A gente vai ver lá depois quando a gente for na Best Buy. E o que mais? Ah, nós temos que ir no Dollar Tree, o Dollar General, nós temos que ir no mercado e pegar algumas coisinhas, não muito coisinhas. Enfim, o que a gente for indo e se for interessante mostrar pra vocês, nós vamos mostrar. Tá bom? É, mulheres, não adianta, gente. Mulheres é tudo demorado. Bom, chegamos aqui no Red Lob... Red... Red Robin. Olha lá. Tá vendo aí? Ali é a Fran, tá vendo? A Fran ali, ó. O ponto amarelo. Achei a Fran. Onde está ela? Ah, sim. Aço. Bom, enfim. Ah, vamos fazer de sempre, que a galera curte aí, quem gosta de ver a gente comendo, que nem uns gordos, né? Eu acho que ser gordo não é um estado físico, é um estado no coração, sabe? Eu sou gorda, eu sou uma gorda gigante no meu coração. Vamos lá. Se não, vamos lá. Não tem senão hoje. Não tem. Fica aí sozinho. Tchau pra você. Estamos dentro do Red Robbins. O Red Robin, o Robin Hood, o Robin do Batman. Bom, a Abby pediu uma limonada com o quê? Pesso. É bom ou é ruim? Muito bom. Eu não gostei. Eu gosto. Eu não gostei. E eu pedi uma limonada com amoras. Muito boa. Eu pedi água também, porque eu amo água. Eu achava a mesma coisa melhor. Quanto quer cada um desses, com refil? Refil, eu também não. Não, não. Quanto quer cada um, mas já com incluso o refil? Eu acho que é 4,79. É caro. Aqui é um fast food mais caro. Pra eles isso aqui não é fast food. Mas pra mim, eu olhando como brasileiro, é um fast food. Para ter a nossa cultura, aqui, nós achamos que tem um restaurante. É, é um restaurante de hambúrgueres. É tipo aí no Brasil, o Rockabilly Burger, ok? É mais ou menos isso. Bom, cada um pediu aqui um sandeixinho, batata frita e limitada. Vamos engordar hoje. Já engordei 2 quilos. Sabe por quê? Porque ontem ela comeu a metade do bolo do aniversário. Enfim, quando chegar a comidinha, né, gorda? Quando chegar, a gente mostra pra vocês as gorduras. Vamos comer hoje. Amaguda mesmo. E aí, gorda, vai aguentar? Acho que não. Olha o tamanho, gente. Top ou não? Olha lá, o que dá certo. Good? Good. Olha. O estilo que conecte... Com garfo. Com garfo de barco. É praticamente igual o que eu disse, igual ao Rockabilly. Sim. Bom, a gente vai comer aqui e depois a gente vem com uns precinhos maravilhosos. E se foi bom ou não, porque tem que falar, né? É muito bom. Eu já comi esse... Então, eu vou falar pra vocês o que eu achei. Ela já sabe, ela falou que gosta daqui, do sanduíche daqui. Então, quando a gente terminar de comer, eu falo pra vocês. Bom, saímos agora aqui do Red Robin. O que eu achei, achei muito bom. Excelente. Pra mim, um dos melhores sanduíches que eu já comei aqui nos Estados Unidos. E a vantagem aqui, você paga um pouquinho mais caro no hambúrguer, mas você pode comer... Ficar aqui o dia inteiro comendo batata frita, se você quiser. Exato. E bebendo o refill de gata. Então, isso que a gente pediu, do refrigerante que você pediu, da água, enfim. Os três, aquilo que vocês viram lá. Os sanduíches, as bebidas. Deu quanto? Mostra aí. Trinta e sete dólares e cinquenta e seis centos. Já com taxa e tudo, né? Uhum. E ela deu uma caixinha lá de três dólares pra ela, então ficou quarenta e um, no outro papel. Uhum. Tá bom, a gente tá indo agora na Best Buy. Trocar o meu HD e se a gente achar alguma coisinha interessante lá, a gente mostra pra eles, né? Não. Nossa, mostra assim, ela tá muito, muito estranhinha, gente. Se vocês quiserem colocar a hashtag AbStablinha, é nóis. Hum. Demorou? Faz isso, vai. Faz isso, um pouquinho, né? Ah, viu, gente? Ela tá pedindo, façam isso. Tá fechada. Estamos na... Vai. É. Olha o tamanho dessas TVs, gente. Olha o tamanho da TV. Meu Deus, eu quero uma. Manda uma pra mim. Olha essa da Samsung, mano. Tá quanto isso aqui? Ah, sabe? Cinco mil. Cinco mil dólares. Muito boa. Ela já é... 4K. E nós pegamos um USB, né? Não. Pegamos um USB de 128 gigas, porque ele falou que certeza que vai rodar os filmes. Então a gente vai ver se vai dar certo. Então eu deixei meu HD de 1TB. Mas no futuro, eu, quando eu tiver minha TV, eu não vou comprar essa marca de seguir nunca mais na minha vida. Eu gosto da Samsung, velho. A Samsung, qualquer coisa que eu faço com ela, vai servir o HD e... Enfim. Agora a gente vai aonde, Gordo? Não sei. Ah, quanto foi o... O pendrive? 30 dólares. Porque essa informação, normalmente, custa 100 dólares. Que sorte que a gente teve hoje. E devolveu o dinheiro certinho e eles devolveram o gift card que a gente tinha usado, cara. Claro. Legal, pra caramba isso aí, irmão. Que tudo eles te devolvem se você não gostou, se não deu certo, enfim. E a sua mãe comprou o que um bagulho? Uma antena pra TV, né? Nós podemos devolver um pendrive se não sentimos que não gostamos da cor. Olha isso. É, sempre... Nós temos que ficar totalmente perasfeitos com quem a gente comprou. Exato. Exato. Por exemplo, se a mãe dela comprou a TV e não gostou, poderia vir muito bem aqui e trocar. Ela falou que eu não gostei do tamanho dela. Eu não gostei da cor. Exato. E o Tomé também comprou uma antena, né? Porque a gente não tem mais os canais da... 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 Da nossa internet lá. Então vou instalar lá pra ela uma antena. Pra ter os canais locais, né? Pra... Pra ela ver as notícias. E nós vamos aonde agora? Não sei. Realmente não sei. Surpresa. Ou não? Não sei. É uma surpresa. Pra mim é uma surpresa. Não sei, gente. Vai ser uma surpresa pra mim também. Mas também não será. Gente, olha o tanto de TV aqui. Olha. Olha isso. Tem muita TV aqui, cara. Gordo, você tem algo para falar? É que eu consoro. Novidade, gente. Até daqui a pouco, amor. Olá. Depois lá do... Que a gente foi nos sanduíches e tudo mais. Que vocês viram aí. A gente não fez mais nada. Então, antes de eu falar que a gente tá indo fazer oise, eu quero avisar vocês que meu pai tá muito bem, a recuperação. Graças a Deus. A minha irmã ligou lá pro hospital. Ele já tá começando a caminhar. E isso é muito positivo. E eu acho que sexta-feira ele deve estar voltando pra casa. Não sei. E a gente quer mandar um recadinho especial aí. Pra um de nossos inscritos. Que, infelizmente, o pai dele teve que fazer, eu acho que o mesmo tipo de operação que meu pai fez. E, infelizmente, ele não aguentou. Tá? É o Dan de Véu. Ele criou esse perfil pra fazer uma brincadeira comigo. Eu aceitei numa boa. Eu não sei o seu nome. Mas fica aqui os nossos pêsames pra você, amigo. O João Luiz, que é o pai dele. Tinha 49 anos. E assistia os vídeos com o filho dele. Nossos vídeos. E isso nos deixou bem tristes o acontecido. Sim, quando eu li o Pai, eu chorei. Muito triste. E, cara, força aí. Imagina o quanto deve ser difícil. Se pudéssemos, nós iremos abraçar ele. Nesse momento, gostaria de estar te abraçando forte, cara. E fica aí a nossa homenagem e o carinho aí pro João Luiz. Luiz, ok? Que às vezes eu tenho falha na memória, desculpa. Cara, de verdade. Fica aí um abraço forte. Não pessoalmente, mas... Nos nossos pensamentos, ok? Melhoras aí pra você, pra sua família. Que nesse momento deve estar sendo bem difícil pra vocês. E imagina o quanto. Querendo ou não, eu sempre fico imaginando coisas ruins. Quando meu pai sofreu um infarto e... Quando ele foi fazer a operação e... É normal a gente imaginar coisas ruins, cara. Eu não sei se é normal pra vocês, mas pra mim é normal porque... Eu tenho muito medo de coisas em operações, porque eu já perdi um primo também. Uma operação de coração. Eu sei quanto é... Deve ser tão difícil, tá? Quer falar uma coisinha? Ah, é o que você falou. Que nossos pensamentos estão com você e sua família. E eu espero que, de algum jeito, nós podemos te animar e animar a sua família. E quem quiser ir pra dar uma força pra ele aí, vamos colocar aí, hashtag, Força Dan de Véu. Ok? Que é o profile que ele conversa com a gente, criou em homenagem a mim, de Véu, e enfim. Fez uma brincadeira. Tá bom? Enfim. Nós vamos... Hoje vamos na Best Buy. Trocaram o pendrive, que também não funcionou com filmes. O Agra Externo não funcionou. Também não funcionou. E... Eu não sei. Eu acho que o cara acha que eu quero ver filme em baixa qualidade. E eu não quero ver filme em baixa qualidade, cara. Se eu comprei uma... Se a mãe dela comprou uma televisão de 1080p HD, é porque eu quero ver filmes em MKV e boa qualidade, né? E depois vamos... Eita, sono. Hoje eu não tô muito bem. E vamos lá de uma... Ah, vamos lá a Maquese também. Quem não sabe, Maquese é uma loja onde você pode vender coisas e ganhar dinheiro pra comprar na loja com o dinheiro fictício da loja. Enfim. Tem coisa lá. Tem livros, games, tem CDs de música, enfim. Tem muita coisa lá. E se der pra gente mostrar alguma coisa, a gente vai mostrar também. Hoje eu não tô muito bem. É, Abri. Quando você tá assim. Não, esse é um milagre. Ah, tá assim. Olha a cara de fome. Esse é um milagre. Hoje, uma vez na minha vida. Eu não tô com fome. Bom, meus queridos. Eu tenho fome. Vamos na bestie pie. Chegamos aqui. Nós iremos ver o que vai ocorrer aqui e falar pra vocês se a gente trocou por outra coisa, se... o que vamos fazer, né? Não. Não? Então o quê? Flores. Que lindo. Essa mulher, ela ama flores. Mulher que gosta de flores, né? Faz assim, faz assim. Pega e come. Eu não ia fazer isso. São minhas amigas. Come, é gostoso. Não, são minhas amigas. Dá uma comidinha. Dá uma comidinha. Dá uma modidinha nelas. E a tua fome. Então vá. Senhor, senhor. Bom, a gente foi lá na bestie pie, blá, blá, blá. E... E a gente não pegou nada pra assistir filme. Gente, a televisão, infelizmente, ela... Cheio de tiriri pra ver filme. Então, no futuro, a gente pretende pegar uma televisinha, eu e a Abra, quando a gente vai trabalhando, né? Por lá no quarto. Uma da Samsung, provavelmente, porque é a marca que eu gosto. E eu sei que eu não terei problemas de colocar um HD com filmes e assistir. Então, a gente decidiu ir aqui na GameStop. E ver se tem alguns joguinhos de Lego pra gente pegar, porque a gente tá viciado nesse jogo, né? Tá viciado pra caralho. Eu não vou falar palavrão, porque eu sou uma pessoa muito educada. Sim, é? Desde quando? Desde que eu te conheci. Não, brinca. Ah, mentirosa. Enfim, a gente vai ver lá o que a gente for pegar, ou se não for pegar, ou se for no Walmart, depois, não sei. A gente mostra pra vocês seus gordilas, igual nós. Eita, quase que cai nação, gente. Por que você não fala com as pessoas? Eu sou muito joosa. Casãozinha. Por quê? Meu beijo é forte? Exato. Bom, viramos membros da GameStop. Não, você virou. É, eu virei. É, não só. Por que que a gente virou membro da GameStop? Porque você ganha descontos, você ganha cupons pra, por exemplo, comprar dois jogos e ganhar um de graça. Ah, várias coisas. Você ganha uma revista por mês, falando sobre lançamentos, falando sobre tudo. E nós pegamos os dois Harry Potters. De Lego. E daqui a dois dias a gente vai pegar outro, um cuponzinho, né? A gente vai pegar um cuponzinho, que aí eu vou poder pegar mais dois, que a Mariela falou que eu podia pegar quatro jogos. É porque o preço do jogo geral que você ganha? Era o valor de quatro jogos do Lego. E aí, como eu pegando esse cupom, daqui a dois dias eu posso vir aqui pegar mais dois jogos do Lego e eu posso pegar mais um de graça com esse cupom. E vamos falar quantos nós pagamos? Ah, nos dois a gente pagou, foi... 20 dólares? 20 e poucos dólares. Porque um era 9 e o outro era 16? Não, não menos. Eu acho que era menos. Eu acho que os dois foram por volta de 20 e poucos. E nós pagamos menos porque agora geramos... Um membro da loja. Um membro da loja. Então é isso. Mais dois jogos de Lego. Os viciados em Lego. Agora vai ter jogo de Lego pro ano todo. Exato. Uma coisa que a gente esqueceu de falar. Pra ser membro da loja é 15 dólares por ano. Então é muito barato. Por isso que a gente acabou fazendo isso, porque compensa, né? Sim. Compensa até pra vir aí semana que vem comprar um PlayStation 4. Só que não. Exato. E a gente tá indo em algum lugar porque essa gorda aqui, gente, ó. Tá vendo essa gorda? Essa gordinha aqui, ó. Olha o tamanho da buceça. Tá com fome. É porque eu só comi um bagel. Ei, entra no carro, faz o favor. Viu só, gente? O homem que manda aqui. É mesmo. Quer ver? Quer ver a mulher mandar? Quer ver? Oh, my... Maria! Leiva Maria da Penha! Vem cá, por favor. Olha, gente, esse um ET. Eu não vou querer ir. Eu não vou querer ir nessa. Até hoje. Chega. Chega! Gorda. Eu não, né? Não? E por que tu tá indo comer nesse lugar de gorda? Eu não vou comer aqui. Não, né? Vai olhar a comida. Eu vou tomar só um milkshake porque eu comi bem no almoço. Ah, e uma coisa, gente, que a gente acabou de ver ali perto de casa. Estão fazendo calçadas. A gente vai poder andar até aqui e fazer alguma coisa. Fazer muito bonito. Ou não, né? Vai ficar preguiçosa e não andar nunca mais na vida. Não. Nós vamos andar. Não, não tem... Tá, a gente pode andar até aqui, mas vai fazer o que aqui? Comer? É óbvio. É óbvio. É a mesma coisa que a gente faz. Não acha? Bom, rapidinho pra comida não esfriar, gente. Eu pedi um McFlurry de MM. Porque eu já tinha comido bem no almoço, elas não. A Abby pediu um quarter pound com batata. Então é boa, portanto. E minha sogra pediu um Big Mac com batata. Isso tudo deu? 16 dólares. É. 50 centímetros. 50 centímetros. 50 centímetros com taxa e com tudo. Nós vamos comer rapidinho porque a gente tem que ir na Marquise ainda. Sim. Então... Até exato. Então, gente. Estamos aqui na Marquise. Uma dica que eu dou pra vocês, se vocês vierem aqui em Nashville e vieram aqui na Marquise. É olhar bem, né, baby? Os... Então, vocês olharem bem preços de jogos. Porque hoje, quando a gente foi lá na GameStop, também quando a gente foi comprar os jogos lá na... No Walmart. Alguns jogos são muito mais baratos que aqui, tá? Igual o Lego Marvel. Aqui tá 35 dólares. E eu paguei 19,90. E lembra que aqui os jogos são usados. Lá eu comprei novo. Exato. Já no GameStop, os jogos de PS3 são usados também. E mesmo assim, é mais barato que aqui. E, meu, tem muita opção de livro aqui. Muito. Você tanto pode vir aqui e comprar um livro sem trocar nada lá. Dinheiro ou cartão. Como você pode pegar, sei lá, uns 3, 4 livros. Eles vão analisar esses livros. Se vale a pena pra eles. E eles pagam um preço por eles. E aí vocês pegam ou uma parte em dinheiro e uns... Uns papelzinhos pra eles gastarem aqui, né? Tipo, eles chamam esse dinheiro da loja. Dinheiro da loja. Mas... Ou você põe tudo no cartão também, né? Pode. Sim, mas se você faz isso, você vai receber menos. Exato. Então, é uma maneira legal pra quem gosta, principalmente... Aqui é principalmente pra quem gosta de ler e música. Porque a parte de games não tem tanta coisa assim. E filmes, você faz assim muitos filmes também. E séries e... Sim. Cara, tem uns combos aqui do Exterminador do Futuro que eu vi, é irado. Tem todas as séries do The Walking Dead. Todas as temporadas. Tem muito barulho também. É quem gosta de barulho. Você quer em que sessão, querida? Porque... Então, vai lá. Vamos lá. Tá. Vai, Indy. Tchau. Sai daqui, ó. Vou falar com as pessoas. Você só gosta dos livros. Tchau. Só me da minha frente. Posso? Tchau. Vamos. Tchau. Parece um pinguim andando. Olha lá, gente. Olha lá. As perninhas de pinguim. Meu Deus. Você peidou aqui? Eu acho que ela peidou e foi embora. Bom, gente. Estamos aqui com a peidona que peidou e saiu fora o nano. Eu não fiz isso, não. Brincadeira. Tava um cheiro, não sei se foi ela. Uma página de livros de cristões, é isso? Não, livros religiosos. É, porque eu vi ele em Christianity. Eu achei que era de cristão. Sim, mas tem muitas coisas. Ok. Ela pegou um livro aqui para a gente mostrar mais ou menos para vocês como é que é. Quanto que era o livro e quanto ele está hoje aqui sendo vendido. Quanto que era esse livro? E sobre o que que é? É sobre como antigamente a maioria das cristões aqui eram pessoas brancas. E agora o cristianismo está mudando e tem gente de vários países e várias raças que são cristões. Tá, mostra para eles a capa mais perto. Mais perto. Eu nunca li este livro, eu não sei se é bom ou não. Eu não estou recomendando o livro. A gente só está pegando para vocês dar uma olhada. Quanto que ele era, amor? Ah, 28 dólares. Está vendo ali? Uhum. Sim. Beleza. E ele está quanto? Cinco. Para quem gosta de ler, cara, eu recomendo esse lugar, velho. Eu também. Porque além de você pegar livros mais baratos, você pode ler ele, trazer de volta, ganhar um dinheiro em cima dele e pegar outro livro. Certo. Entendeu? Você não precisa estar com... É óbvio, não vai ter sempre livros novos que acabaram de sair. Depende. Às vezes tem. Às vezes tem. É só... A coisa que você tem que lembrar é que você não pode vir aqui e pegar algo rapidinho e sair. Pressure, algo que presta. Você tem que ficar aqui uma, duas horinhas. Exato. Mas se você tem paciência, você vai... No caso, se eles verem olhar os games, também. Uma horinha, assim, para você olhar. E agora, lembra da última vez que a gente veio aqui? A gente gravou um tempo atrás? Não tinha jogos de PS4, né, amor? E agora? Tem. Só que mesmo assim, eu ainda recomendo que vocês vão ver jogos na loja, que você vai pegar muito mais barato. A gente viu lá, o Lego Marvel veio aqui, cara. Para PS4, 40 dólares. Os caras são loucos. Você vai na coisa, ela está por 20. Entendeu? Tipo, mais ou menos aí. Então, vocês têm que... Aqui, melhor mesmo é livros e essas coisas, né, amor? E eu vou sair daqui de novo, que ela peidou de novo, velho. Gente, muito obrigada a todos vocês que chegaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não, tá ligado. Não, tá ligado. Mas claro que não. Se liga, se liga. Fui! Tchau, tchau. 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 Obrigado.